Que tal um truque de mágica? Aquela conta que era ferro e tá platina Que era ferro e vou botar ela no mestre Que era ferro e vou botar ela no mestre Que era ferro e vou botar ela no mestre Que era ferro e vou botar ela no mestre Que era ferro e vou botar ela no mestre Esse cara é muito burro Nossa, trolei Eu não quero Mas eu estou tomando o c... SMF Foi lá ajudar o VE Esse... Mano, eu achei que meu... Eu estou tão louco Preciso atenção na música Preciso atenção que meu golpear não estava estacado Ele flechou, velho Eu estou tão louco Cara, só ficar na torre bonitinha ali atrás, velho Agora só... Eu estou tão louco Minha outra pessoa 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 Rapaz, esse MF aí eu não queria ser ela não, quase dá pra MF Faz assim, o desafio é ela acertar o lugar que você tá pensando em levar ela Eu só tô fazendo ida profana porque tenho dinheiro, tá ligado? E eu não fechei o item da Django ainda, mas eu não faço ida profana de terceiro não A porra Como é que é? Você tá assistindo esse conteúdo brabo e ainda não deixou o like? E não se inscreveu no canal? Pô, minha família, não perde tempo aí não, mano Faz a boa aí pra nós, bora bater essa meta de 100 mil inscritos aí E coisa linda, vamos pro vídeo Tá bom aí Não, não Sai daí, doido Me to the side Last forever Everybody wants to rule the world Eu não sei o que que eu vou ajudar esse filme de ser horroroso, véi Platina, podre do caralho, véi Como é que é possível, véi Ô, que fase que tá o corinho aqui, véi Nós tá ruim demais Não era pro Platina tá jogando assim mal, véi Nós joga mal no Platina, no Esmeralda, no Diamante, no Mestre Caralho, véi, nós é podre, né, véi Ainda bem que existe faculdade pra nós estudar, né Imagina ele vai depender de Ló, véi Camila Puxa a bode pra mim O Viego só farmou, véi Vitinho, casa Sai doença do bode Vitinho 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 Matheus Liras mandou 50 reais. Fala Rodil, uma boa noite. Cada aquela música boa do Slipknot. Coloca isso, o JGDF. É foda, velho. Tem que fazer tudo nesse jogo, velho. Era só vir aqui, velho. Aí se moscou o FF. Os caras vêm em linha reta pra ult do dragão ali, velho. Os caras vêm em linha reta pra ult do dragão, velho. Aproveitar o buff do barão e levar as torres, velho. Sempre fácil isso, velho. Para de ficar puxando arã no mid. Não existe isso, tá? Não existe isso, velho. Que otário, velho. Flesh aí. Ela tá pistola comigo, velho. Esse flash foi da puta lida. Esse flash foi da puta lida. Tá pistola comigo, velho. É JG, JG. Ah, aqui você venderia bota e fazia dançarina Jogão Jogão, jogão, jogão Vamos ver o dano que eu dei Top dano, rapaziadinha De Shaquinho, apliquei, apliquei Apenas aplicância Aplicância de Shaq Apenas aplicância